E nós vamos continuar a nossa viagem gastronômica agora na companhia de um bonitão que já conheceu os quatro cantos do mundo à bordo de um veleiro. E melhor, na companhia da família, que é sem dúvida, essa sim, a mais alto no ar do Brasil. Boa noite ao cineasta David Schurman. Com esse sobrenome só pode dizer, Viggetes. Viggetes. Dá um cocheiro. Você, sua ascendência também é alemã, né? Alemã, por parte de pai. É. Por parte de mãe é bem brasileiro. Estou vendo o Schurman aí que não tem jeito. Aí é pra... Tem pisco pra gente tomar, você viu? Você viu? David, como é que começou essa paixão da sua família, que não é só sua, pelas viagens marítimas? Começou por acaso, na verdade. Muita gente acha que a família tem tradição no mar. E, na verdade, meus pais se apaixonaram pelo mar com 25 anos de idade. Decidiram tirar umas férias dos filhos. Minha avó, muito sabiamente, deu umas férias pra eles, estavam começando a vida, com pouco dinheiro. E ganharam duas passagens pra São Tomas, no Caribe. E foram passar uma semana lá, eu tinha oito meses de vida. E lá, entraram num veleirinho pela primeira vez, como turista, pra dar uma volta e se apaixonaram categoricamente pra mudar nossas vidas pra sempre. E como é que você descobriu a sua paixão? A minha paixão foi durante a primeira volta ao mundo, né? Que eu saí com dez anos. Isso foi, mas foi tão cantado em verso e prosa. Ali, ó. É, não, foi incrível. Nós saímos, eu tinha dez anos de idade e crescemos, eu e meus irmãos, por alguns anos ali no Caribe. Passamos três anos navegando por ali. E o entretenimento que nós tínhamos era ir pro cinema. Não tinha televisão dentro do barco, era livro, era leitura, ou cinema nas ilhas. E eram ilhas francesas, inglesas, americanas. E nós íamos sempre... Holandesas. Holandesas, exatamente, São Martins. E nós desciamos e íamos pro cinema à noite. E eu adorava aquilo, né? As luzes se apagavam e começava aquela história e eu era transportado. E eu sempre gostei de imagens, de fotografia. E com treze anos de idade eu decidi. Eu convenci meus pais de comprar uma câmera, me dar uma câmera pra começar a registrar as viagens da família. E foi assim que a paixão nasceu. Ah, que legal. Os seus pais, a Heloísa, né? E o Vilfredo, era isso? Isso, exatamente. Não era Vilfredo, né? É Vilfredo e Heloísa, exatamente. Não, mas não era Vilfredo, não. Não era alemão? É, não, mas o nome do meu pai é Vilfredo. É Vilfredo, dizem, né? Vilfredo, que eu ia falar, Vilfredo. Já estão na terceira, volta ao mundo, esses meninos. Param, não param. É uma energia, eu sempre brinco que meu pai tem dez vezes mais energia que eu, ele e minha mãe. E eu acho que isso que mantém eles tão jovens e com um sorriso, as pessoas falam, mas eles são tão felizes. Eu falo assim, porque eles estão sempre sonhando, são sonhos novos. E agora o terceiro, é incrível, é incrível. E sempre a boa do Vedero Cat, né? Sempre, agora, né? Nessa expedição, o Vedero Cat, que foi construído exatamente para... É Cat o nome? Cat, Cat. E foi construído exatamente para isso. Foi construído para essa expedição, é o nosso veleiro dos sonhos. Foi construído no Brasil com tecnologia, grande parte, 90% da tecnologia brasileira, lá em Itajaí, em Santa Catarina. Quantos pés? 80 pés, é um barco. É um belo do barco, sensacional. É um barco gigante. Para o veleiro é uma maravilha. É. E ele foi feito com um conceito muito bacana de um barco ecológico, um barco feito para expedição, tem sete cabines para levar cientistas, cinegrafistas, levar uma equipe de filmagem. Ele foi feito para isso mesmo, para expedições. Eu sei que a história da Kate, que foi a filha adotiva da família, nós acompanhamos toda essa saga familiar de vocês, porque ela morreu devido a complicações do HIV e como é que ela soube que estava doente? Ela soube em algum momento que estava doente? Soube, soube nos últimos anos de vida dela. Teve um momento crucial, né, que ela, na verdade, ela começou a se questionar porque que ela fazia tantos exames, tomava as vitaminas, que na verdade eram remédios. E a minha mãe sempre, e meu pai, sempre decidiram manter um segredo, né, a saúde dela. Minha mãe falava, você tem algo que está errado com você, mas você não tem idade para saber ainda lidar com isso. Que idade ela tinha? Ela estava há mais ou menos 10, 11 anos, quando ela descobriu. No filme, né, O Pequeno Segredo, a gente conta com 12, mas ela estava um pouquinho, na vida real, um pouquinho mais nova. E ela começou a se rebelar, a se questionar o porquê e tudo mais. E aí a minha mãe decidiu contar para ela o que que realmente ela tinha. Mas ela tinha noção. Ela tinha noção que era uma doença grave. Ela tinha noção que era uma doença que o sangue dela não podia tocar o sangue de outras pessoas e assim por diante. Mas, claro, foi um grande baque, né, inicialmente, porque ela questionava, essa é a doença que não tem cura, né. E eu fico imaginando para a minha mãe o que foi isso, né, porque... Como é que ela administrou essa história? Que eu imagino, Luísa, o que deve ter passado com essa história. O Wilfredo, vocês todos, né. Como é que a família Schurman lidou com essa doença? Olha, com uma naturalidade muito grande, o máximo possível, né, com uma história dessa. Porque foi uma adoção feita a pedido de um amigo, né, dos meus pais, que a esposa já havia falecido, que era muito amiga da minha mãe, que nós conhecemos durante a primeira volta ao mundo, do outro lado do mundo. Então, uma história, né, dessas encontros e reencontros. E ele tinha fechado um pacto com a mulher. Ele falou assim, se um dia você não... Porque ela já veio a falecer logo depois que descobriu. Se um dia você não consegue criar a nossa filha e cuidar de você, você vai procurar aquela família que são nossos amigos para adotar. E foi um ato de amor muito grande, né, dos meus pais. E a minha mãe se tornou uma expert em HIV, em AIDS. Tinha acompanhamento médico em vários lugares do mundo. Mas eu acho que o mais bacana, que muita gente não sabe, é que durante a segunda volta ao mundo, que a Cat acompanhou a família inteira, existia toda uma logística, né, que era um segredo, mas uma logística de caso ela ficasse doente durante a expedição, como é que a gente evacuaria ela, né, os remédios que ela tinha que tomar em cada lugar. Então foi... mas foi uma coisa muito natural a forma que ela veio a fazer parte da nossa família. E foi maravilhoso. Que idade ela tinha quando chegou na família? Ela tinha três anos de idade. E o meu irmão já tinha vinte e tantos, então era uma diferença grande de idade. E ela veio como a nossa grande princesa, eu brinco, porque eram três rapazes. E a minha mãe sempre teve uma vontade de ter uma menina, né, e eu sempre falo pra ela, era pra ser esta, né, era pra ser a Cat. E nós tratamos a Cat, tem muito medo também da família, era de contar isso, e as pessoas vão ter preconceito, não querer tocar nela, esse tipo de coisa. E a outra de olhar pra ela como uma coitadinha. E a Cat nunca foi uma coitadinha, ela sempre foi uma criança com um brilho nos olhos, e ela vivia muito, sabe, cada momento, meus pais alimentando cada momento dela de viver. Então foi uma vida muito bonita, eu acho que foi uma vida muito bela, uma vida com seus desafios normais, né, que uma enfermidade dessa tem, mas muito bonita e vivendo muitas experiências. Agora, dentro de um barco, né, como é que, dentro de um veleiro, como é que era a vida familiar dentro de um barco? Olha, no nosso caso, eu e meus irmãos, nós fomos criados já propensos pra essa vida, né, então eu brinco que meus pais fizeram uma grande lavagem cerebral. Desde pequeno, eles nos contam histórias de mar, todos os livros na estante são sobre grandes aventuras. Mas eu penso em escola, nessas coisas. É, eu acho que o bacana foi que, na época, quando nós fomos na primeira volta ao mundo, nenhuma família brasileira ou sul-americana tinha feito isso. e meus pais tinham uma preocupação, saúde, educação, como é que você faz no meio do mar? Não existia GPS na época, não tinha telefone via satélite, essas coisas. Então era uma preocupação muito grande e eu acho que eles compensaram com as pesquisas, né, os europeus que já tinham feito isso, os americanos, os canadenses, como que eles estudavam, e aí eles pegaram isso como um modelo pra nos educar. Mas não existe um modelo ainda mais ideal. Sem dúvida, sem dúvida. E foi incrível, acho que foi uma coisa muito bacana porque foi construída em família. Não foi o Vilfredo ou a Heloísa que queriam dar uma volta ao mundo e arrastaram os filhos. Eles sempre nos incluíram nessa grande aventura nossa. Então, como foi construída em família, tinha vontade de todos de dar certo. Eu queria saber, David, como é que essa história da sua irmã virou primeiro livro e depois filme, candidato a Oscar e tudo mais, você é insuportável. Não, eu acho que foi uma coisa muito interessante porque quando a Cat veio a falecer foi o momento, acho, mais devastador na nossa família, né, o momento onde você tira o Sol e os planetas se perdem um pouco. Se desequilibraram, lógico. Até pela ordem da vida, né, quando isso acontece é realmente algo muito dolorido. E a minha mãe, pra lidar com a dor, porque você nunca supera uma dor dessa, você aprende a lidar com ela, ela começou a escrever. Ela é autora, então ela já tinha escrito quatro livros. E ela começou a escrever porque o terapeuta dela falou, escreva. É a forma de que você lida com a dor. E depois de quase dois anos escrevendo, eu pedi pra ler o que ela tinha escrito. E nós somos os artistas da família, né, ela como autora, eu como cineasta. E ela falou, não, mas é uma coisa só minha, muito íntima e tal. Eu falei, poxa, deixa eu dar uma lida. Aí eu comecei a ler, eu falei, você tem que compartilhar essa história com o mundo. Porque é uma história que mostra como um ato de amor, um ato de força. Eu acho que vale a pena, as pessoas podem se ligar a isso e quem sabe até o mundo ter uma outra visão. E aí ela finalmente foi convencida. E quando ela falou, tá bom, vou publicar um livro, então, sobre essa história e tal, eu falei assim, ah, então vou fazer o filme. Porque eu sempre quis contar a história da Cat. Mas eu sou cineasta de documentários. Eu fiz documentários 20 anos na minha vida. Por isso que eu gosto de você que assiste documentários. É, eu sou apaixonado pelos meus documentários, pelos outros, e documentários que falam de culturas, de pessoas que mais me atraem. E aí eu pedi permissão, só que eu falei, vou fazer um primeiro ficção. Eu tinha feito um filme de ficção. Oi? Oi, tudo bem? Tudo jóia? Nossa, que delícia. Maravilha, obrigado. De nada. E aí eu decidi fazer um filme de ficção. E aí, junto com o Marcos Bernstein e o Vitor Alterino, roteiristas, só pedi pra desenvolver um roteiro diferente. Que não fosse uma história cronológica, e sim que fosse uma história cantada em três partes, em três atos diferentes e tal. E eu fiquei feliz que deu certo. Olha, você tá concorrendo ao Oscar com o seu filme, Pequeno Segredo. Eu sei que pra você deve ter um nível emocional muito maior. Ele é especial pra você, você não precisa nem me explicar por que você já disse tudo. Mas nós conseguimos o trailer. Eu queria que você que tá compartilhando essa minha conversa com o David, desse uma olhada no trailer deste, que seguramente será considerado o melhor documentário no próximo Oscar. É só rodar. No mar, não existem pegadas. As estrelas apontam a direção, mas cada um escolhe seu próprio céu. E nessa imensidão de possibilidades, alguns barcos podem se tocar. Prazer, Vilfredo. Mas todo mundo me chama de capitão. Tá chutando? Ela acha que tá mais embaixo. Tá crescendo, né? Tá. Eu quero mostrar a minha família o mundo, como você teve. Eles passam, então, a dividir juntos o mesmo vento. A mesma tempestade. O mesmo acaso. Por que você mentiu pra mim? Eu... Eu só tava esperando o momento certo. Cat, espera! Quando você tem coragem, sonho vira destino. Nós queremos o Cat's Life to be both on the land and on the sea. For discoveries and adventure. E é por isso que nós escolhemos você. É mesmo um segredo. Pode ser uma prova de amor. Quatro. Estica as costas, Cat. Sim. Eu posso amarrar, too. Você sabe o que é amor? Eu posso amarrar, too. Feche os olhos. Se concentra nos movimentos. E quando você abrir os olhos, não vai mais ser difícil. Você é um documentário. Não, ficção, é. Meu Deus do céu, que coisa preciosa. Que luz que você conseguiu. Você é insuportável. Não, e eu acho que é importante explicar o que acontece agora. É que nós estamos entre 85 países concorrendo a cinco vagas pro Oscar. Então, é uma concorrência muito grande. São vários países, tem filmes extraordinários. Mas eu voltei recentemente de Los Angeles. Nós fizemos mais de cinco exibições pra membros da academia. E o filme foi ovacionado todas as vezes. Ô, beleza. Então, eu fiquei feliz. Temos aí uma chance. Mais uma competição, né? Um prêmio muito... Sabe o que acontece? Isso. Você sabe perfeitamente. É business. Só que... Não essa parte sua aí. Isso aí é uma coisa mais emocional. Sim. Força. O filme emociona. Obrigado. Obrigado por ter vindo. Obrigado. Um prazer. Que maravilhoso esse vídeo. Maria Isabel, você também é insuportável. Maravilhoso. Melhor ser vídeo que eu comi. Obrigado, querida. Lindo, lindo. Muito linda a história. Linda, né, Serio? Tocada. Obrigado, meu amor. Obrigado a você. Obrigado, David. Obrigado, querido. Imagina um prazer estar aqui. Sucesso com o teu filme. Muito obrigado. Vou assistir com toda certeza. Por favor. Obrigado. Assistam nos cinemas. Aproveitem que está no cinema. Assim, telão, aquela coisa grande. Com a música. Isso. A música do Antônio Pinto. Por favor. Claro, claro.